Hoje celebramos uma data com uma carga histórica e emblemática para todos nós, a celebração anual do Feriado Municipal que evoca a conquista de Óbidos em 1748 aos Boros. Um dia em que todos os anos celebramos Óbidos, exaltamos valores mais profundos e genuínos que nos unem às nossas origens e à nossa identidade. Um dia que seria de festa, não fosse a presença perturbadora da pandemia do Covid-19 nas nossas vidas. Na verdade, vivemos tempos difíceis, que exigem de nós humildade, serenidade, disciplina e muita determinação, porque enquanto as vacinas não puderem ser ministradas em massa, o controle da pandemia depende dos comportamentos responsáveis de cada um de nós, por nós e pelos outros e por todos aqueles que têm estado na linha da frente neste combate. Por isso, num dia que celebramos o espírito de combate, resistência e resiliência daqueles que na comunidade obidense, ao longo dos tempos, por obras valorosas que foram da lei da morte libertando, devemos agradecer a todos aqueles que nesta pandemia têm estado na linha da frente para proteger, tratar e acima de tudo ajudar todos os cidadãos neste momento tão difícil das suas vidas. É neste contexto que hoje aqui tivemos a honra de prestar homenagem a uma pessoa que tem estado na linha da frente no nosso Conselho no combate à pandemia do Covid-19, com toda a sua ação, persistência, empenho e resiliência. Na verdade, a Dra. Fátima Paz é altamente merecedora do justo e merecido tributo que o município de Óbidos hoje aqui prestou, não só pela sua ação no combate à pandemia do Covid-19, no nosso Conselho, mas também pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas no âmbito da saúde pública do nosso território, muito do qual tive a honra de acompanhar, de lado da minha atividade profissional, no domínio da educação. Por tudo isso, muito obrigado, Dra. Fátima Paz. Minhas senhoras e meus senhores, esta crise sanitária que estamos a viver tem vindo a evidenciar o papel decisivo do poder local de proximidade ao serviço da comunidade. Por isso, enquanto Presidente do órgão deliberativo, que é por excelência o Fórum de Discussão dos Assuntos Municipais, enaltece publicamente o grande serviço público prestado pela Câmara Municipal e pela Junta Estreguesia do nosso Conselho ao combate da pandemia do Covid-19. Na verdade, quero aqui destacar a ação do Executivo Cabaralho, que nesta política de proximidade junto dos cidadãos, atenta às suas necessidades imediatas, resultando das consequências sociais e económicas da pandemia, esteve sempre na linha da frente de todas as batalhas pelo bem-estar de toda a comunidade obidense, despenalizando os recursos necessários para enfrentar os efeitos da pandemia no nosso Conselho e contribuir para que todos, em conjunto, possamos vencer este combate pela saúde. Mas se a pandemia nos trouxe problemas graves de saúde, problemas sociais e económicos, Óbidos, na sua essência, não deixou de marcar a agenda de 2020, sendo considerada pela segunda vez uma das dez cidades mais bonitas de Portugal. Mas Óbidos está igualmente de parabéns ao conseguir três distinções na edição de 2020 do Prémio 5 Estrelas Regiões, vencendo a categoria de aldeias e vilas, produtos tradicionais portugueses e festas, feiras e rumarias. Em 2020, Óbidos continuou a ser reconhecido como o Município Amigo do Desporto. Foi uma das vencedoras do projeto Living Streets em Portugal. E recebeu o selo Comunidade para o Envelhecimento 2020-2021, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, reconhecendo o forte e efetivo compromisso com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida. O projeto My Machine foi distendido internacionalmente como um dos projetos mais inovadores ao nível da educação. Numa escala mundial, e as nossas praias mereceram distinção por parte da Coercos do Galardão Qualidade de Ouro 2020, pela qualidade da sua água. Óbidos continua assim a ser reconhecida no contexto regional, nacional e internacional. Não só pela sua beleza natural, pela sua história, pela sua cultura, pela sua gentes, mas também pelo caminho percorrido, com audácia, criatividade e proximidade, que tem permitido vencer os desafios do desenvolvimento e concretizado os objetivos que tem permitido continuar a afirmar o Conselho. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a nível internacional, nacional e concílio, a assistir a um avanço significativo da pandemia, com aumento de casos positivos e de óbitos. O que exige de nós, e de cada um, atitudes e comportamentos mais responsáveis no cumprimento das regras sanitárias emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Temos todos a obrigação, enquanto não for atingida a imunidade do grupo, de evitar a propagação do vírus, defendendo a saúde de todos nós, em casa, no trabalho, nas empresas e nas instituições. Temos todos a continuar a juntar energias e esforços com toda a determinação, mas também esperança de vencermos os vírus. É com esta determinação e esperança, em termos de vencer a pandemia, e retorno à vida normal, desejo a todos um bom ano 2021, muito obrigado e continuação de um bom feriado em segurança e vencendo o vírus. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.